Oh, tá valendo, tão ruim Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá O catucado no tapa do velho 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 Eita, eu e o Sininho aqui tamo junto E se atumar do placar cedo morto Alô, dona Teresa Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucado no tapa do velho O catucado no tapa do velho Ela gemeu quando eu botei dentro O catucado no tapa do velho 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 Ela gemeu quando eu botei dentro O catucado no tapa do velho Ela gemeu quando eu botei dentro O catucado no tapa do velho O catucado no tapa do velho O catucado no tapa do velho Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima tá só quando MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima tá devagarinho ela vai pra lá E ela gemou quando eu vou ter dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemou quando eu vou ter dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemou quando eu vou ter dentro Duprusturpa rate Duprusturpa rate Duprusturpa rate Duprusturpa rate Duprusturpa rate Duprusturpa rate E group do colaporto Número US при